Mas eu vencei, que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está Gente, eu quero dividir com você, nós temos um rapaz da Angola aqui, como é que é o seu nome, filho? Mário Cassola Seja muito bem-vindo, eu estive lá na Angola, viu? Sim, eu acompanhei, senhor padre Você acompanhou lá? Sei que o padre foi convidado pela obra de Maria E quando eu soube, saí de uma outra cidade, que é a cidade de Benguela, a 500 quilômetros de Luanda Você foi 500 quilômetros por evento? Sim, sim Valeu a pena? Muito Que bom Porque eu acompanho o padre através do aplicativo, do Youtube E já estive muitas das vezes também Só pelo padre ter ido a Angola, é o que me fez vir ao Brasil pela atividade Bem-vindo meu filho, bem-vindo a você e a todos os angolanos, povo maravilhoso Eu lembro do Mangigi, não é Fernando? Não foi assim? Mangigi, foi sim Mano, esqueça, o povo muito carinhoso Gente, querido, eu quero fazer um convite nessa evangelização Daqui a pouco eu vou mostrar o padre em missão Que é de Cássia Mas agora eu convido você para fazer comigo uma peregrinação Peregrinação Jesus Misericordioso Você está vendo as imagens, Jesus Misericordioso E nós estaremos em Praga Que é uma lindíssima capital, meninos, Jesus de Praga Depois nós iremos para a Polônia Onde nós teremos a história de Santa Faustina Kowalska Teremos São João Paulo II Nós faremos todo esse camisa diário Acompanhamento, eu vou contando as histórias Como essa história que eu contei de Santa Rita Tenho muita a contar de Santa Faustina, do diário E nós vamos experimentando passo a passo A manifestação de Jesus Misericordioso Na vida de Santa Faustina Na vida de São João Paulo II E também nós iremos a Auschwitz Um lugar que por si só fala O Papa Bento XVI, quando esteve lá, disse assim Onde estava Deus nesse período, nessa hora Por isso, mande um WhatsApp 419-9965-0377 Amanhã a equipe responde Eles estão parcelando até 15 vezes Vamos gente, nós estamos indo para as últimas vagas Vamos juntos em oração Vamos juntos peregrinar os santuários marianos Ou entre no site e você pode preencher Amanhã a equipe responde para você Porque de lá vamos trazer muitos padres em missão Filhos queridos, vamos lá Contigo Ficar Ministério Contigo Ficar Canta a música anônima Contigo Ficar Vai lá Vamos lá Vamos ficar em pé Vamos dar as palmas Amor Hoje eu sei que o meu lugar não pode ser longe do Pai Hoje eu andei, me machuquei, amor não encontrei Hoje eu sei que o meu lugar não pode ser longe do Pai Escuta o que o Pai fala O Pai me chama de volta e eu aceito Eu quero estar onde tu estás Eu quero estar onde tu estás Deitar em teus braços, me abandonar Eu quero correr em ti me esconder Voar para o alto Voar para o alto contigo Eu quero ficar Eu quero estar onde tu estás Eu quero estar onde tu estás Eu quero estar onde tu estás Deitar em teus braços, me abandonar Eu quero correr Eu quero correr Voar para o alto contigo Ministério Ficar Comigo Obrigado gente Uma salva de palmas Contigo Ficar Ministério Uma salva de palmas Obrigado pela presença Bom, gente Daqui a pouco também nós vamos ver esse testemunho Veja só um pouquinho Se for para o meu filho continuar fazendo isso que ele está fazendo com a vida das pessoas Eu peço que o Senhor leve ele para si Você teria coragem de fazer uma oração como essa? No primeiro momento você pergunta Essa mãe não tinha amor aos filhos Eu ouvi isso de uma pessoa depois que ela deu testemunho Eu ouvi primeiro no rádio Depois eu pedi para a equipe de televisão ir lá para trazer aqui para o Rede Vida Evangeliza Como você pensa uma situação como essa? Não é, Manzotinho? Pode, Reginaldo, eu tenho mais uma pergunta para fazer Mas eu posso contar uma piadinha antes? E eu falando uma coisa tão séria Mas que bom, é bom que você é irreverente Fala, menino O Joãozinho perguntou para o padre dele lá na cidade dele O padre, Jesus está em todo lugar? Ele falou, Jesus está em todo lugar Ele está lá no quintal da minha tia? Ele falou, está lá no quintal da sua tia Ai, que mentira, minha tia nem tem quintal Rapaz, é isso que você aprende na catequia Coitada da tua catequista, meu filho Coitada Só brincadeira, só brincadeira Eu sei Mas eu queria saber uma coisa O senhor já foi lá na terra de Santa Rita, não foi? Já fui, com a graça de Deus É nessas peregrinações que eu faço Que eu vou evangelizando e vou fazendo o padre em missão E eu fiquei sabendo que o corpo dela está lá até hoje Que história é essa? Posso mostrar? Eu quero mostrar agora o padre em missão Veja que lindo esse material E de fato, o corpo é incorrupto De Santa Rita de Cássia Veja lá Então aqui está o corpo incorrupto de Santa Rita de Cássia Nós estamos aqui no altar-mor da Igreja Superior Com a imagem de Santo Agostinho Lembrando que ela é uma monja enclausurada agostiniana Portanto, Santo Agostinho Os padres são Agostinho E as monjas enclausuradas agostinianas Vamos passar pelo corpo incorrupto de Santa Rita de Cássia Das causas impossíveis Eu quero fazer uma prece A todas as pessoas que estão suplicando Então nas suas lutas das causas impossíveis Santa Rita de Cássia Santa das causas impossíveis Rogai por elas Santa Rita de Cássia Santa Rita de Cássia Santa Rita de Cássia Santa das causas impossíveis Rogai por elas Santa Rita de Cássia Das causas impossíveis Estar lá É algo que realmente nos marca muito E foi lá Que aconteceu A Fernanda talvez lenda Mas só tinha para que você saiba Que era uma visita Que não tinha missa Não tinha celebração E era quase meio dia Quando eu cheguei na estação Derrubei meu relógio Foi lá a história do relógio Que eu não sabia E eles queriam ir para o almoço E eu não sabia que horas era E desci E fui fazer um momento de oração E foi de grande bênção Eu tive uma experiência Muito grande com Santa Rita de Cássia Por isso Eu tenho divulgado Fiz a novena E insisto que você Nos momentos das suas tribulações Invoque Santa Rita de Cássia Das causas impossíveis Rogai por nós Uma salva de palmas A Santa Rita Queridos filhos Eu quero falar sobre A vida de Santa Teresa Quem quer saber mais Da vida de Santa Rita de Cássia Está chato o padre falar tanto E ela teve dois filhos E eu gosto de contar A história de santo Se um dia vou gravar Só a história de santo Fazer um livro Porque é muito bom A gente aprende muito Se você tem um santo de devoção Aprenda a exemplo dele Santa Rita Portanto ela ficou com os dois filhos E ela teve a coragem de dizer Senhor, se meus filhos Forem perder a alma Vingando os pais Gente, vingança nunca Você está me ouvindo? Nunca Não faz mal E leva ao inferno Por isso Santa Rita de Cássia Disse Leve-os E de fato Pouco tempo depois Os dois filhos Tiago e Paolo Numa grave doença Vieram a falecer Santa Rita Portanto Ela não se cansou Ela disse Agora vou me dedicar A vida religiosa Impressionante Que Santa Rita Vai As irmãs Mas para para pensar Santa Rita de Cássia Rita de Cássia Pobretona Rita de Cássia Viúva Marido assassinado Filhos mortos No mínimo pensava Essa mulher Alguma coisa fez Para Deus castigar É assim que o povo pensa É ou não é? Por isso Santa Rita Por três vezes Não a quiseram No convento Duvidaram Da vida dela Santa Rita Precisou ser Muito insistente Santa Rita É a causa Das causas Impossíveis Porque ela lutou Contra o impossível Na sua Própria Vida Depois eu continuo Falando como Ela entrou no convento Mas Pasme Há muitos anos Eu faço a novena De Santa Rita Todos os anos E foi quando encontrei Esse testemunho Da Maria Martinha Que eu pedi Que a equipe Muito obrigado Fosse lá gravar com ela Agora Roda o VT Dessa mulher Meu filho Caçula Se envolveu Com drogas E eu sendo devota De Santa Rita de Cássia Sempre pedia por ela Por ele Pela vida dele Um dia Eu estava na igreja Dando uma palestra E o meu filho Chegou e disse Para mim Mãe Acabei de roubar Um senhor ali E eu nesse momento Fiquei sem chão Pedi a nossa senhora Santa Rita Santa Rita Me ajuda Olhei para Jesus Eucarístico E disse Jesus O senhor viu O que meu filho fez Ele está sofrendo Fazendo eu sofrer E as outras pessoas Se for para o meu filho Continuar fazendo Isso que ele está fazendo Com a vida das pessoas Eu peço que o senhor Leve ele para si O meu genro Chegou em casa E disse para mim Marta Você vai ter que ser forte O Hélito foi assassinado Era onze e meia da noite E o meu filho Foi assassinado Pelo motivo das drogas Eu como sempre Confiei em Santa Rita Acredito que ela Pediu a Deus Porque Deus me deu força Para me superar Esse sofrimento Queridos irmãos A gente não bate palma Mas essa mulher É uma mulher de muita fé Uma mulher Que foi para mim Um caso raro De uma mulher Que teve a coragem Para mim Isso é amar Não é desamor Nem de Santa Rita E nem desta mulher O que ela fez Foi dizer Antes de ver Meu filho Matando Fazendo o mal O senhor Leve É alguém que sabe O que vem depois da morte A eternidade com Deus Filhos queridos É nesse espírito Que eu quero dizer Que semana passada Eu devia ter falado Sobre Irmã Dulce Porque foi exatamente No dia 13 Que o Papa Francisco Assumiu que ela Será canonizada Mas eu quis deixar Por hoje Porque sabe o nome De Irmã Dulce Maria Rita Essa mulher Agora Vai subir As honras Dos altares Ela que é o anjo bom Da Bahia De Salvador Que começou A sua missão Juntando Nas palafitas 70 pessoas No galinheiro Do convento Dando de comer E vestir Hoje Milhares e milhares De pessoas São ajudadas Ela Que é o anjo bom Da Bahia Que agora Foi aprovado Diante de três fases O novo milagre Para sua canonização Primeiro Foi Olhado Registrado Avaliado Pelos peritos médicos O segundo Pelos teólogos No aval Sobre o fato E dia 13 Foi aceito Pelo colégio Cardinalício Com o Papa Francisco A primeira Mulher Brasileira Nascida Nesta terra Subirá Aos altares Cujo grande Exemplo Para todos nós Como ela diz Servir E amar Uma salva de palmas A irmã Dulce Muito breve Santa Dulce Do Brasil Eu só queria contar um detalhe Quanto mais eu leio Mais eu aprendo Você sabia que essa mulher Dormiu 30 anos Numa cadeira De madeira Porque a sua irmã Teve uma gravidez De risco E ela prometeu Se minha irmã Tiver uma filha Tiver o filho E sobreviver Eu Dormirei Numa cadeira De madeira Irmã Dulce Por 30 anos Dormiu No máximo 4 horas Com efisema pulmonar Numa cadeira Numa cadeira De madeira Fez esse sacrifício Por amor A própria irmã Uma salva de palmas A irmã Dulce Eu vou prender Valo Eu volto já Volte comigo A frase orante De hoje Santa Rita Santa de Cássia Atendem-nos Nesta causa Impossível Senhor Por intercessão De Santa Rita De Cássia Atendem-nos Nesta causa Impossível Cantemos Vamos lá Palma de Deus A recebe Pensam sobre mim Sou meu filho Estou aqui Minha herança Vem de ti Abundância Em vida Eu sei Ao teu lado Encontrarei Meu Senhor Meu Deus Meu Rei